Alô, tô no tubar, puxe uma moda, e hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa Vamos embora, é o Descara Dito da Galera ao vivo pra você E o telefone do contato é 7581975269 Já faz mais de uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza, mas não me responde Se quer machucar, machuque, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no tubar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa Vamos embora Já faz mais de uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza, mas não me responde Se quer machucar, machuque, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no tubar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tô no tubar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Eu aposto a minha vida e tudo que tenho juntado Como não tem um cara mais apaixonado E não esquece de você nem um segundo Eu duvido, alguém te amar do tanto que eu te amo Na solitão é teu nome que eu chamo Você virou minha cabeça e meu juízo Ela não vem, eu fico bebendo, cantor me servindo, coração doendo Eu bato na mesa e grito o nome dela, folga de tristeza Pergunte ao tubar quem sofre por ela E vira noite sem ela E deve chorar por ela Pergunte ao tubar quem é louco por ela Eu aposto a minha vida e tudo que tenho juntado Como não tem um cara mais apaixonado E não esquece de você nem um segundo Eu duvido, alguém te amar do tanto que eu te amo Na solitão é teu nome que eu chamo Você virou minha cabeça e meu juízo Ela não vem, eu fico bebendo, cantor me servindo, coração doendo Eu bato na mesa e grito o nome dela, folga de tristeza Pergunte ao tubo no bar quem sofre por ela E vira noite sem ela E deve chorar por ela Pergunte ao tubo no tubar quem é louco por ela Só fala o nome dela E deve chorar por ela Aí vai um abração todo especial Pra toda a minha galera de tatuense É o Descaradito da galera ao vivo Entre ser só seu amigo e não sei nada Prefiro ser Nada E onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão pertinho assim da sua boca E não poder Beijá-la Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Só a mensagem me esqueça E quando você me disser Oi Vou responder só oi E o meu peito dizendo te amo E toda vez que você me disser Oi Vou responder só oi E o meu peito dizendo te amo Te amo Entre ser só seu amigo e não sei nada Prefiro ser Nada E onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala De como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão pertinho assim da sua boca E não poder Beijá-la Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Só a mensagem me esqueça E quando você me disser Oi Vou responder só oi E o meu peito dizendo te amo E toda vez que você me disser Oi Vou responder só oi E o meu peito dizendo te amo Te amo Aô Paixão Essa é pra galera se acabar Fala caixão Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Quando ele chega de manhã em sua casa Mais uma noite que ele não te deu amor Mais uma lágrima se rolando no seu rosto São seus prantos derramados em derrotas e amor Se você pensa em viver o mar de rosas Se você pensa em viver o mar de rosas Procura alguém para lhe fazer feliz Porque a gente se entrega loucamente Com certeza porque tem um amor no coração Não faça mais amor Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Quando ele chega de manhã em sua casa Mais uma noite que ele não te deu amor Mais uma lágrima rolando no seu rosto São seus prontos derramados em derrotas de amor Se você pensa em viver o mar de rosas Procura alguém para lhe fazer feliz Porque a gente se entrega loucamente Com certeza porque tem um amor no coração Não faça mais amor Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor Não faça mais amor Tô enxergando seu rosto no fundo do corpo Toda noite eu tô bebendo querendo te ver E se o miragem me confonde Me confonde me tirando o sono Eu passo a noite acordado querendo você A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite eu espiava a gente se amar Depois que você foi embora escureceu meu mundo Até a lua me deixou Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Turmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta aí, devolve a minha vida Tô enxergando seu rosto no fundo do corpo Toda noite eu tô bebendo querendo te ver E se o miragem me confonde me tirando o sono Eu passo a noite acordado querendo te ver A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite eu espiava a gente se amar Depois que você foi embora escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Turmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Já tentei largar, não vejo saída Volta aí, devolve a minha vida Volta aí, devolve a minha vida Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta aí, devolve a minha vida Volta aí, devolve a minha vida Tentei largar, não vejo saída 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 Me deu seu endereço e o seu telefone Aí eu descobri como é que chora o homem Peraí, onde você está indo toda arrumada Esse batom vermelho e as unhas pitadas De lá Aliás, eu tô desconfiado que você tem outro Ontem à noite me contaram, olha eu fiquei louco Respondi no cintrometo a novidade dos outros Não sei quem é mocinho ou quem é bandido Só sei que um mês atrás eu era seu marido Isso não conta a mer Isso não conta a mer Isso não conta né Onde você foi naquele dia em que eu peguei meu carro No sinal vermelho eu olhei pro lado Você piscou pra mim, eu piscuei pra você E aquele mototaque veio me trazer seu nome Me deu seu endereço e o seu telefone Aí eu descobri como é que chora o homem Aí é sua frente meu padrão Simbora É o descarapista galera, ouviu? Me diz você, tá tudo bagunçado, é culpa da minha ex Que me deixou sozinho entregue nesta casa Tô procurando um jeito de esquecer de ver Na sala eu vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Queria fazer a faxina no meu coração Aô, paixão Aô, paixão Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Aô, diarista Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Aô, diarista Aô, diarista Aô, diarista Me diz você, tá tudo bagunçado, é culpa da minha ex Que me deixou sozinho entregue nesta casa Tô procurando um jeito de esquecer de ver Na sala eu vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Queria fazer a faxina no meu coração Aô, paixão Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Aô, diarista Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Aô, diarista Diarista Vem cuidar da minha casa E aí você escolhe a melhor Opa, aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E desadiantou alguma coisa Procurar alívio pra sangeiro Fechar é umas quatro, cinco bocas Por beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Porque se alguém percebe o que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco em peda Porque se alguém percebe o que você tanto espera Eu era, eu era CD's Estourados Ao viver mais gostoso Me desadiantou alguma coisa Procurar alívio pra sangeiro Fechar é umas quatro, cinco bocas Por beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Porque se alguém percebe o que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco em peda Porque se alguém percebe o que você tanto espera Eu era, eu era Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Como se apaixonar Ao descaradito ao vivo eliminating o batom Pra mergulhar Com o seu batomu Eu te dei uma mensagem no banheiro E se Pattico se trae verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão, leio com atenção Eu descrevi cada detalhe com que eu te traí Só lá no fim, você vai saber com que eu te traí Sou louco pirata no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo, mas não chora agora, leio o tempo inteiro Ela tem a sua boca, tem o seu olhar, se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Ser vestido exclusivo, ela tem o do mesmo, amor te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Com seu batom, eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro, tá lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção, eu descrevi cada detalhe com que eu te traí Só lá no fim, você vai saber com que eu te traí Sou louco pirata no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo, mas não chora agora, leio o tempo inteiro Ela tem a sua boca, tem o seu olhar, se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo, amor te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Já é quase madrugada, coração não dorme, se derrama e chora Pra você viver comigo, até fiz promessa pra nossa senhora Sem você não me acostumo, já perdi o rumo até te viver Aí eu choro de saudade, choro aí, de saudade de você Se já tem outro alguém me diz, me conta a verdade Se esse alguém já te faz feliz, o meu nome é saudade Se não dá certo, eu vou ficar por pé, te esperando Já me satisfaço só de ver você, de vez em quando O que se faz, aqui se pague eu, vou pagando o preço E provando o dia a dia pra você, que eu te mereço Já é quase madrugada, coração não dorme, se derrama e chora Pra você viver comigo, até fiz promessa pra nossa senhora Sem você não me acostumo, já perdi o rumo até te viver Aí eu choro de saudade, choro aí, de saudade de você Se já tem outro alguém me diz, me conta a verdade Se esse alguém já te faz feliz, o meu nome é saudade Se não dá certo, eu vou ficar por pé, te esperando Já me satisfaço só de ver você, de vez em quando O que se faz, aqui se pague eu, vou pagando o preço E provando o dia a dia pra você, que eu te mereço Faz tanto tempo que eu te vi Só agora descobri, que eu não vivo sem você O meu desejo é te amar, o seu corpo acariciar Como se fosse a última vez Pra ficar com você, eu daria minha vida Não me deixe só querida Deixa eu te amar, você é minha princesa O meu mel, minha cereja, minha pérola Pra ficar com você, eu daria minha vida Não me deixe só querida Não me deixe só querida Deixa eu te amar, você é minha princesa O meu mel, minha cereja, minha pérola Faz tanto tempo que eu te vi Só agora descobri, que eu não vivo sem você O meu desejo é te amar, o seu corpo acariciar Como se fosse a última vez Como se fosse a última vez Você, eu daria minha pérola Não me deixe só querida Deixa eu te amar, você é minha princesa O meu mel, minha cereja, minha pérola E essa é pra galera apaixonada Olá Me iludi, eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz Você beijou o uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu No passado No passado tempo não sei se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh 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 oh, o mundo tá volto Oh 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 oh, me perdeu então chora, chora Oh, você estava perdida Quem segue tirotei, tudo em combatei Você está no peito sem saída Me iludi, eu acordei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Por passar do tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu então chora, chora Oh, você estava perdida Quem segue tirotei, tudo em combatei Você está no peito sem saída Você só me atende quando termina com ele Você só me procura quando está de mal com ele Você me diz que não quer mais ver a cara dele Se ele aparecer de novo O que é problema dele É só ele telefonar que eu ganho o pé na bunda Você termina no domingo e volta na segunda A mesma mão que me afaga A mão que me afunda A água que me mata a sede A água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero confusão O meu coração saiu e vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Você só me atende quando termina com ele Você só me procura quando está de mal com ele Você me diz que não quer mais ver a cara dele Se ele aparecer de novo O que é problema dele É só ele telefonar que eu ganho o pé na bunda Você termina no domingo e volta na segunda A mesma mão que me afaga A mão que me afunda A água que me mata a sede A água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero confusão O meu coração saiu e vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora É tudo que eu toco tem em você Por onde quer que vai estar em mim São 24 horas te lembrando Me dói demais, amor Sofrer assim A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver A noite vou dormir, não tenho sono Meu coração existe em te querer Distante e assombrado Distante e assombrada partam mais Envolve sentimento e paixão Te amo, desespero e te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu sempre puloando pela casa Viajo e pensamento até você Vem me fazer feliz em pros meus traços Se não é desespero Vem me fazer feliz em pros meus traços Se não é desespero vou morrer CEDES ESTOURADOS CEDES ESTOURADOS Me dói demais, amor Sofrer assim A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver A noite vou dormir, não tenho sono Meu coração existe em te querer Distante e assombrado partam mais Envolve sentimento e paixão Te amo, desespero e te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu sempre puloando pela casa Viajo e pensamento até você Vem me fazer feliz em pros meus braços Se não é desespero vou morrer Vem me fazer feliz em pros meus braços Se não é desespero vou morrer Vem me fazer feliz em pros meus traços Vem me fazer feliz em pros meus traços Vem me fazer feliz em pros meus traços